Boa tarde, Natal! Boa tarde, Rio Grande do Norte! Estamos começando o Nordeste Urgente com este velho comunicador, seresteiro, jornalista e amigo de vocês, Luiz Almir. Eu convidei hoje para bater um papo, nesta quarta-feira, aqui no Nordeste Urgente, um amigo meu, é Ricardo Cobra, mas ele é conhecido como Cobra. É um cara humilde, um cara batalhador, um grande profissional, que eu tive alegre de trabalhar há muitos anos, 16 anos na Câmara com ele ali ao lado. É muito ligado ao nosso querido presidente da Câmara, Paulinho Freire. Mas ele é um cara que tem aquela visão de cuidar da ecologia, de cuidar de coisas do patrimônio, da preservação e tal. Então, eu estou aqui com o nosso Ricardo Cobra, com quem eu vou dar boa tarde. Boa tarde, Cobra! Boa tarde, meu amigo Luiz Almir e boa tarde a todos os telespectadores da TV Band. É uma honra imensa estar aqui com vocês e quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu que fico feliz. Agora, me diga uma coisa. Você tem essa ideia, de muitos anos você já vem me falando isso, há muito tempo, que é o Parque Ecológico da Lagoa do Vital. Essa Lagoa do Vital fica onde? Luiz, essa lagoa fica no município de Macharanguap, que inclusive é o município em que meu pai nasceu no ano de 1932. Só que lá, meu pai, aos 12 anos de idade, ele foi para o Rio de Janeiro no navio a vapor e voltou com 50 anos, depois cansado da vida, era cidade grande, né? Como fez todo nordestino, saiu em busca de melhores condições de vida. Voltou aos 50 anos e foi quando eu cheguei na Praia de Caraúbas no ano de 1982. E ali, naquela época, eu tomava muito banho na Lagoa do Vital e já olhava como era fantástico o seu entorno. E ela é próxima à praia? Ela fica mais ou menos a um quilômetro da beira da praia. Em Caraúbas? Em Caraúbas. E lá em 1984, eu comecei a comprar os primeiros terrenos e consegui formar uma área de 24 hectares, de 234 mil metros quadrados. Então, esse terreno que você sonha de fazer, esse parque, já é seu? É meu, é um terreno privado. Agora, o que é que você precisa? Porque isso deve ter um custo, né? É. Custo, manutenção. O que é que você já tem e o que é que ainda falta para fazer para montar esse parque? Olha, nós estamos na seguinte etapa, né? O terreno já é meu e eu agora, o arquiteto, eu contratei um arquiteto, esse arquiteto já está desenvolvendo as plantas e, inclusive, já existe um esboço do estudo preliminado do projeto. O arquiteto está concluindo isso para que a gente possa pegar essas plantas, todos esses projetos e apresentar, tanto no IDEMA quanto na Prefeitura de Macharanguape, né? Que aí é onde nós vamos obter as licenças para começar a executar o projeto. E, na verdade, eu já estou pronto para essa execução, né? Isso é um sonho que eu venho construindo há mais de três décadas. É um sonho, na verdade, é um sonho de toda a minha vida. E, como você sabe, como não só você, toda Natal, o estado do Rio Grande do Norte, as pessoas já me conhecem, sabem que eu sou um amante da história, um amante da preservação do meio ambiente. Eu sou testemunho da sua luta quando foi para derrubar o Hotel Reis Magos. Você ficou doido, ficou indignado. É, exatamente. Infelizmente, foi preciso fazer aquilo ali. Agora, esse projeto, você diz o seguinte, vai fazer... Você tem que murar, fazer um estacionamento, você tem que fazer restaurante, essa trilha ecológica, tudo isso para você fazer. Você tem que ter parceria do poder público ou você aguenta fazer só? Não, eu vou fazer só. Eu vou ter... A parceria que eu vou precisar do poder público é no sentido só de... Das licenças. Das licenças. O resto vai ser tudo com recurso próprio, né? E dá para fazer devagarzinho? Não, vai, dá para fazer. Inclusive, nós já estamos pensando em começar a trabalhar a questão da trilha, da trilha do povoamento. Isso. Por que a trilha do povoamento? A trilha do povoamento vai ser a maior trilha do parque e nessa trilha, eu quero ali preservar toda a história das famílias que iniciaram o povoamento da Praia de Machanauá. Porque, normalmente, você num parque ecológico, você tem um local de chegada, onde as pessoas estacionam, e você tem os recepcionistas, as pessoas que vão receber, para dizer qual é o... Primeiro, primeiro vamos para uma trilha, depois nós vamos apresentar o restaurante, depois nós vamos representar... Tudo isso tem que estar dentro do projeto, né? Exatamente. Começo, meio e fim, né? Caminhada até a volta para o mesmo lugar, onde as pessoas estavam. Por exemplo, você pode ter uma parceria no caso do restaurante? Pode ser uma iniciativa privada? O cara que vai ganhar dinheiro, né? Isso, isso, com certeza, exatamente. É isso que eu estou buscando, eu já estou preparado para isso, né? E agora, por exemplo, nós temos um colaborador, nós geramos... Já geramos um emprego direto lá em Caraúba, nós temos um colaborador, o Itamar Sassanga, que é um cara... Sim, Itamar também é um colaborador do projeto ecológico da Lagoa do Vitão. Ele está preparando um curso do santuário, porque ele tem experiência com o santuário de pipa, é isso? Não, eu faço parte de um grupo que comanda o santuário ecológico, há muitos anos. Eu fui convidado na época pelo fundador, o seu David Hassan. E, semana passada, eu pedi a ele para ver se eu podia levar o Itamar para lá, para passar 15 dias, para ele fazer esse curso de capacitação, para ele aprender a lida de uma reserva ecológica. E ele está lá, muito feliz, muito dedicado que ele é, né? E você vai se basear em alguma coisa nesse santuário de pipa, para lá? É, na verdade, o projeto é parecidíssimo, né? Porque o projeto é as trilhas ecológicas, a questão da educação ambiental, né? Pronto, aí você tem uma área, por exemplo, as pessoas que queiram dormir, aí você vai ter uma área para camping, as pessoas vão ter aquelas tendas que armam. Exatamente. Aí você tem que ter segurança, vigilância, essas coisas todas. Exatamente. Mas isso é uma coisa que nós estamos programando tudo isso. Na hora que nós tivermos a chancela do poder público, ele municipal e estadual, né? Nós vamos estar preparados para isso, né? E até para as parcerias privadas. Para as parcerias privadas, exatamente. Vamos ter também aí o apoio do SEBRAE e essa área de minha propriedade, né? Ela é uma área, Luiz, que eu já estou buscando parcerias com a Universidade Federal e outras universidades, porque eu quero fazer lá um grande local para estudo, para que as pessoas que estão fazendo doutorado na área ambiental, seja ele engenheiro ambiental... Sim, você tem que ter um... Eu acho que um parque ecológico, ele precisa ter uma movimentação permanente. Exatamente. Nós temos um parque aqui de Natal, que você vê que ele é quase que abandonado, né? Às vezes, vândalos nos terrenos, as pessoas não podem ir porque não se sentem seguras. Então, você tem que ter todos esses cuidados para poder fazer uma coisa, um parque ecológico, que ele tenha... de segunda a segunda, ele tenha movimentação. Não, ele vai ter movimentação de segunda a segunda, de 7 às 17 horas. Isso. Aí, às 17 horas, quando nós tivermos toda a licença e exatamente o projeto estiver sendo em funcionamento, o parque estiver em funcionamento... Quando você estiver o camping e o restaurante, é que as pessoas podem, no final de semana, já passar um dia, um dia por dia. É, a área de camping, a ideia é que você... Se tiver sua barraca, você leva a barraca, a gente vai cobrar só pelo espaçozinho que o cara vai colocar a barraca. E se ele não tiver a barraca, nós vamos ter a barraca lá para alugar. Para alugar. Barca para duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. E também eu queria aproveitar a oportunidade aqui para também, como colaborador, pedir aqui... Eu quero agradecer aqui ao pessoal do IDEMA, que eu já tive uma reunião com o pessoal do NUC, que nós estamos... Eles vão até conversar comigo, eles estão marcando uma reunião já para a gente falar sobre a possibilidade de registrar este parque como uma reserva, uma RPPN, uma reserva particular privada, de preservação do patrimônio natural, para chancelar isso também na esfera federal. E se você tem ela toda cuidada, fechada, só entra as pessoas cadastradas, todos aqueles cuidados para entrar, todas essas proteções dos cuidados da Covid, tudo que for necessário, você pretende ter? Não, nós vamos ter tudo. Inclusive, nós vamos, em uma parceria com o município no futuro, nós pensamos em... Por exemplo, o visitante, ele vai pagar, tipo, 15, 20 reais. O nativo, ele vai pagar metade. O estudante da escola do município é gratuito. Está entendendo? E nós vamos ter também parceria com o grupo de escoteiro, nós vamos ter parceria com as próprias escolas municipais em ter um trabalho de colocar guias mirins para conduzir na trilha. O show cultural do restaurante, o show de semana, que é muito importante. E você sabe que também eu faço parte dessa área, eu tenho muitos amigos na área de eventos e tal. Eu sou o rei do brega também. Rei do brega, você vai ser quem vai inaugurar o restaurante. Olha, eu tive a alegria aqui de convidar o meu amigo, todo mundo conhece o Mucobra. Ele é uma figura queridíssima na Câmara Municipal e eu acho que é Barra, não é? Barra de Macharanguap. Barra de Macharanguap. Praia de Caraúbas. Praia de Caraúbas. Tem que toda a comunidade, prefeitos, as instituições, tem que dar o licenciamento. Porque sabe quem ganha com isso? A cidade, o estado, a cultura, a natureza. Todo mundo ganha com isso. O cara tem um terreno desse, está sendo disposto, disposto a fazer isso. Uma coisa espetacular. O turismo cresce, entendeu? Há um desenvolvimento em todos os aspectos. Então eu queria pedir que as instituições facilitem o máximo possível, porque é um rapaz. Eu posso assinar embaixo. É um homem sério. É um rapaz trabalhador. Trabalha com o presidente da Câmara Municipal do Natal, Paulinho Freire, há mais de 30 anos. Eu conheço há 16, só na Câmara eu conheço há 16 anos. É um rapaz sério. E ele, é o sonho da vida dele, que já deve ser herança do pai que sonhava com isso. Então, tomara que se realize. E eu quero ter a oportunidade, porque eu vou agradecer a tua presença, e de trazê-lo mais vezes quando chegar mais perto. E quando começar, eu vou fazer uma visita para a gente filmar e mostrar aqui. O que nós começamos, quando tiver que começar a funcionar, eu quero mostrar aqui. Olha aquilo que nós começamos no primeiro dia. Meu amigo Luiz Almir, tanto tempo a gente esteve junto ali na Câmara. E também somos vizinhos na Zona Norte, porque eu moro no Panatis ali, né? Vizinho da Academia de Hércules ali. E eu quero agradecer imensamente essa oportunidade e também dizer que é um momento que eu estou muito feliz por estar desenvolvendo, que esse é um projeto, um sonho da minha vida, né? E também eu quero aqui contar com o apoio do prefeito Luiz Eduardo de Macharanguap, o prefeito de todos que fazem o IDEMA, para a gente conseguir pôr em prática... Me mantenha informado, todos que lhe ajudaram, que é para mim agradecer aqui. As instituições facilitarem, você me diga para mim agradecer aqui, porque o bem é coletivo, é muito importante isso. Tá certo. Muito obrigado a todos aí. Leve meu abraço para o meu querido Paulinho Freire. Tá certo, leva sim. Olha, agora eu vou dar um recado para vocês importante. Estou me despedindo aqui do meu querido, mas eu vou ficar em pé e vou chamar aqui na minha tela. Posso ficar em pé, diretor? Vou tirar aqui meu banquinho, que eu sou... é do meu jeito mesmo. Eu quero falar para você de uma coisa importante. Você já pensou, você já pensou, você... Célio está aí? Está aqui, olha aí. Você compra um carro, como eu tenho, como todo mundo hoje tem um carro, que é uma necessidade, não é mais... é, carro hoje é uma necessidade. Vamos abrir as cobras. Então você compra seu carro, aí começa a pagar, quando você vai vendo o carro nesse dia, para eu estou pagando dois carros, ou mais do que dois carros. Isso independe do ano, da marca, da cor, qualquer que seja o seu carro. Você tem uma empresa com 18 anos de credibilidade no Rio Grande do Norte, já, Natal, Mossoró, todo o Rio Grande do Norte. Você vai com o seu carnê e procura Sete Capital. Este jovem simpático, Célio. Célio, olha, estou pagando dois carros, só comprei um. Pronto, entrega o carnê a ele. Ele lhe garante 50% de desconto, podendo chegar a 80%. Célio, boa tarde, dê um recado aí para os nossos telespectadores. Oi, meu amigo Luiz Almir, boa tarde. Boa tarde a você que está ligado na Band. É como você falou, Luiz, a Sete Capital é uma empresa com 18 anos já atuando nesse segmento de redução de juros abusivos. Para garantir essa redução de 50% a 80% no saldo devedor, é muito simples, Luiz, é só entrar em contato no 9818 0777 e agendar uma análise totalmente gratuita. Vai falar diretamente comigo e nós vamos agendar essa análise. E o principal, o cliente Sete Capital, ele não processa o banco. Então, ele não tem problemas com futuros financiamentos. Nós não fazemos revisional aqui, Luiz. Eu queria só tirar uma dúvida com você. Um telespectador me perguntou o seguinte, ele lhe dá o carnê. Aí é preciso deixar que o carnê atrase 4, 5 meses para poder vocês resolverem ou não? Não, não, Luiz. Ele pode vir a qualquer momento. Ele não precisa ter parcelas em atraso, não. Ele pode nos procurar a qualquer momento. Pronto. Então, você já sabe como é. Você já tem garantido. Você deve 100, só vai pagar 50. Podendo ter 80%. 50% é garantido. Sete Capital. 9, 9818-0777. Fala com o Inústria, coordenador, meu querido amigo Célio. Está resolvida a situação do seu carro. Célio, um abraço, querido. Até amanhã. Boa tarde, hein? Um abraço a todos que fazem Sete Capital. Eu posso falar do Esporte Clube? Diretor do Povo. O ponto está funcionando? Olha, o Esporte Clube. Hein? No próximo bloco? Ah, hein? Então, deixa eu tomar uma aguinha que eu falo no próximo bloco. Está certo? Pronto. Eu volto. De volta com o Nordeste. Gente, eu quero lembrar você, meu amigo. Olha, que coisa espetacular. Esporte Clube. Onde viver é mais do que morar. Então, você sai do aluguel definitivamente para uma casa própria. Olha, é um conjunto residencial. O bairro mais bem planejado de toda a região da Grande Natal. Uma área de lazer completa. Terminal rodoviário. Tudo isso dentro do conjunto residencial, hein? Supermercado, farmácia, lotérica, Pagfácil e Banco do Brasil. Tudo isso você tem nesse conjunto residencial chamado Esporte Clube. Onde viver é mais do que morar. E agora o lançamento da casa 2021. 2021, você entra com a casa 00221, a partir de R$ 99,990. Então, anote o telefone aí. 9-8-1-11-1109. 9-8-1-11-1109. E garanta já a sua casa modelo 2021. Esporte Clube. Onde viver é mais do que morar. É show de bola. Sai do aluguel com Esporte Clube, hein? E lembrando a você também, domingo agora, você pode ser o grande sortudo do Natal Cap. Isso. Quer ganhar dinheiro? Então, veja bem, só no quarto prêmio, no quarto sorteio, você tem R$ 100 mil em espécie. Fora a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada. Mostre a premiação Natal Cap, domingo agora. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago, comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Vamos juntos ajudar as crianças do Rio Grande do Norte. Domingo, tem muito dinheiro no Natal Cap. Tem R$ 100 mil. R$ 100 mil. E mais R$ 5 mil no primeiro sorteio. R$ 10 mil no segundo. R$ 15 mil no terceiro. R$ 100 mil no quarto sorteio. E ainda, 30 giros da sorte de R$ 1 mil cada. E um giro extra de R$ 5 mil. Quer ganhar? Compre já! Verdade. Quer ganhar? Compre já! E você adquirindo o Natal Cap, você vai ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago, além de você concorrer a prêmios valiosíssimos. Natal Cap, quer ganhar? Compre já! Outra dica importante que eu vou dar para você, meu amigo. Chama-se Nota Pop Guar. Depois eu vou te falar do sorteio de ontem. É uma coisa que vale a pena a gente falar. Uma ideia muito legal, fácil de participar, não lhe custa absolutamente nada. Olha que coisa boa. Você sabe, tudo que a gente compra, a gente paga o imposto, não é verdade? E não é pouco, não. Então, pois bem. A Nota Pop Guar, você se cadastra na Nota Pop Guar pelo seu celular ou no QR Code aí. É bem ligeirinho. Você se cadastra, cada vez que você comprar, você lhe bota o meu CPF da Nota. A loja já pergunta, quer que põe o CPF? Quero que bote. Quanto mais você compartilha, mais você pode concorrer a prêmios. Em dinheiro, ajuda várias instituições beneficentes. Sorteio de prêmios toda semana. Você pode ter o IPVA, desconto do seu IPVA do carro. Camisa oficial do clube que você gosta. E uma coisa bem bacana, por exemplo, você vai saber onde tem gasolina mais barato. Você vai saber as farmácias que tem os melhores preços de remédio. Tudo isso, você coloca o CPF na nota, você tem certeza, ainda vai ter certeza para onde o seu imposto vai. Olha que coisa importante. Inclusive, ontem, foi 4 horas da tarde, foi o sorteio da Nota Pop Guar aqui. Já tem mais de 270 mil pessoas cadastradas. Você não paga nada e concorre a prêmios. Ontem teve 50 mil, 30 e parece que 10, né? Três sorteios ontem. Então, esteja sempre preparado para o próximo sorteio. Pode ser você o sortudo e você está só comprando uma camisa, uma calça, um sapato e bote meu CPF aí. Cada compra que você fizer. E você está sabendo que o imposto vai para o governo do Estado. Então, isso é uma ideia muito boa e a gente tem que aplaudir. O que é bom, a gente critica. Mas o que é bom, tem que aplaudir. Nota Pop Guar. Nordeste, gente, fica por aqui. Vem aí, bando de mulher. Já sabe que é mulher bonita, né? Salve aí feio e vem mulher bonita aí. Um beijo do coração e eu volto amanhã.